Ora Viva, estou aqui então para fazer um unboxing que já há muito tempo que não faço, peço desculpa aí aos assinantes do meu canal, que já são, segundo eu vi hoje, 122, muito obrigado a todos por terem subscrito, já há muito tempo não punha unboxings, entretanto puse aí a alimentação do meu dragão barbuda e se calhar vocês ficaram um pouco desiludidos, estavam à espera do unboxing, mas já não punha nada há muito tempo, resolvi pôr também para ver se vocês gostavam, se vocês gostarem posso pôr aqui, tenho aqui mais fecharada, posso ir pôr nos videozinhos de vez em quando, pelo menos para desenjoar dos unboxings, mas hoje, digo que isto não é um produto novo, não é, mas vocês se tiveram a oportunidade de ver, eu tenho aí alguns, dois videos sobre duas HPs que eu tenho, portanto sou um fã das calculadoras HP, eu aqui há uns dois anos, comprei aqui a HP 10S, espero que esteja a dar aí, está aqui um bocadinho de flex, peço desculpa, eu fico um bocadinho desiludido, porque eu gosto muito das HPs, mas esta é uma calculadora, pronto, também, muito simples, e as teclas são muito moles, e não fazem aquele barulhinho da HP, e as vezes, estou a fazer muitas contas, e engano as contas, porque estou a carregar, e as vezes, clicando uma vez, aparecem duas vezes os números, pronto, não é assim muito fiável para fazer contas depressa, porque está às enganos, é uma calculadora, assim, jeitozinha, também foi à volta de 10€, não foi nada especial, mas de facto, não, assim, para quem precisa, e com algum rigor, não se pode andar a enganar, ao invés de todo, ninguém se pode andar a enganar, mas pronto, que faça muitas contas, não aconselho muito esta, porque eu estava também habituado às outras, esta aqui, é uma calculadora, é 20B, é uma calculadora financeira, no entanto, eu preciso científica, e científicas, as científicas que eu tinha aqui disponíveis na FNAC, que foi onde eu comprei esta, só tinham gráficas, e eu não queria uma tão complicada, acabei de comprar uma financeira, também tem as operações matemáticas, que eu uso, senos, cossenos, inversas, portanto, tem praticamente todas as operações que eu uso, e que tem as científicas, portanto, esta é financeira, pronto, vou tentar abrir aqui, está aqui indicado que é uma abertura fácil, ainda está para haver a primeira, a primeira máquina de calcula que eu compro, que tem abertura fácil, isto deve ser muito esquisito, mas pronto, vamos comentar aqui, seguir as instruções, ok, e agora, abertura fácil, e pelos vistos, que eu adoro esta é a mesma, vamos lá então, é semi fácil, vamos lá, vou tentar estragar aqui a caixa, ok, até foi fácil, está aqui a caixa, não tem mais nada, não tem nada de especial, pronto, então temos aqui, temos aqui a calculadora, se vocês repararem, não sei se dá para ver aqui no vídeo, aqui este brilhinho, pronto, a tecla é muito mais, quer dizer, estas, não são soltas, não são soltas, são um bocadinho soltas, esta é mais rija, portanto, tem-se, melhor a perceção, que se carregou, e que efetivamente, está, aqui é a parte de trás, vamos lá, esta por acaso não tem caixa, esta, a 10S, tem aqui uma caixinha, que por acaso é bastante engraçado, depois enfia-se aqui por trás, e fica, serve de base, tem as pezinhas, já vou para quem estiver interessado, na 10S, e pronto, e aqui, é a 20B, já está aqui no caminho, o que é que eu posso explicar, isto não tem assim muito o que fazer, a que ver, é bastante levezinha, aqui não escorrega, portanto, só aqui uma coisa, que eu por acaso não gosto muito, isto aqui é um bocadinho elevado, aqui dos lados, peço desculpa, estava fora, isto aqui dos lados, é um bocadinho, elevado, mas pronto, é uma questão dada, não é, não é, assim, flat, não é, pronto, tenho aqui as, as funções normais, agora, vou aqui, ligar, já ligou, tenho aqui um papel, vou tentar tirar isto aqui, que não interessa, não estou a ver, vou tentar aqui, estragar aqui, vou tentar sair próximo, aqui o método de cálculo, não sei se é o HP puro, vamos lá ver, apagou-se, ok, qualquer coisa, que não está, aparentemente, a funcionar bem, toda vez que eu carrego, nos números, ela apaga-se, em um prato estranho, não sei se será aqui, as pilhas, tem que ver isto, deve ser, realmente, bom, vamos lá ver, se não tenho aqui, se não tenho que ir trocar a máquina, pronto, qualquer modo, desde que funciona parece-me bem vamos ver aqui, vou ver ali, estou a achar um bocado estranho isto mas pronto portanto é é o unboxing possível hoje espero que tenham gostado obrigado por terem aderido ao canal e até ao próximo vídeo estou só aqui a voltar para terminar aqui porque fiquei um bocadinho aborrecido aqui com esta questão da máquina não funcionar mas depois de muitas tentativas e muito experimentar cheguei à conclusão que era da pilha por qualquer razão a pilha eu tive a medida de que tinha praticamente os 3 voltas cada pilha porque são 2 pilhas de 3 voltas mas por qualquer razão ao fim de depois começou a dar um bocadinho e tal mas nunca deu nunca deu muito bem e perdi a memória e comecei a pensar que talvez a pilha tivesse os 3 voltas mas depois descarregasse rapidamente quando estava a ser usada mas primeiro deu outra pilha e já deu portanto agora já está aqui não sei se dá para ver pronto, ela fica sempre com o último resultado em memória tem uma coisa muito interessante que entretanto tive a ver que é o seguinte vou aqui apagar que é aqui no modo tem aqui vários modos portanto aqui são o número de casas decimais aqui graus ou radianos não faz grados aqui o formato da data depois tem aqui a vírgula dá para pôr a vírgula o ponto nas casas decimais e portanto aqui ficava assim um ponto nos milhares e vírgula nas casas decimais que é como eu gosto mais de usar depois aqui no modo de cálculo eu uso o algébrico mas tem vou começar bem assim é o chain portanto o chain ele não dá prioridade às operações portanto se a pessoa fizer 1 mais 2 vezes 3 ele faz 1 mais 2 e depois multiplica por 3 depois tem o algébrico que dá prioridade às potências em primeiro lugar depois as multiplicações e depois as somas ou seja se eu fizer 1 mais 2 vezes 3 ele faz 1 mais o resultado de 2 vezes 3 e depois tem aqui o rpn que é o sistema que é o único sistema disponível antigamente das hp's em que a pessoa tinha que fazer por exemplo 2 se quisesse fazer 2 mais 3 tinha que fazer 2 entre 3 mais e dava o resultado portanto para quem gosta desse sistema e ainda está habituado portanto pode escolher aqui e continuar a trabalhar da mesma maneira portanto tem as 3 maneiras que eu achei bastante interessante pronto isto está a funcionar agora está a funcionar bastante bem estive o dia todo a trabalhar com ela e sem problemas já agora aproveito para mostrar aqui um bocadinho vou desligar e com bem está a funcionar bem vou deixar aqui de lado o que vem na caixa que me esquecia há bocado vem o costume não é? portanto vem a garantia aqui um esquemazinho da máquina não interessa muito e depois vem dois manuais em português e em espanhol é um manualzinho até bastante interessante bastante completo tem aqui as funções todas escreve aqui as funções todas da máquina pronto foi só para acabar um bocadinho o unboxing que ficou um bocadinho interrompido por causa de não estar a funcionar como deve ser afinal era só a pilha foi a mais fácil não percebo como é que uma máquina alva limpo com a pilha já usada afinal que já devia ter lá esta máquina há muito tempo e pronto espero que tenham gostado e até à próxima tchau 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 t